Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, mais um vídeo, o segundo vídeo de uma paleta 3 looks. Eu pego numa paleta de sombras e venho aqui mostrar-vos 3 looks completamente diferentes com a paleta e obviamente, como já disse no primeiro vídeo em que fiz com a Influencer nº 2, isto é só tipo 3 opções de looks e vocês têm sempre, aliás, quanto mais tons têm em uma paleta, mais possibilidades e mais panoplia de cores e diferentes looks poderão ter. Hoje temos então 3 opções de looks com a Uda Beauty Empowered que eu comprei na Black Friday. Eu já fiz review desta paleta, portanto, aliás, eu acho que já tenho mais 2 looks, não tenho certeza se são 2 looks ou se é mais 1 look com esta paleta. Certamente, 1 tem, portanto, na verdade, tem estes 3 mais outros e eu até acho que são mais 2. Eu vou por aqui os vídeos, tanto aqui como na descrição, a fazer review específica desta paleta e experimentar pela primeira vez e o outro vídeo que eu tiver com o look também. Hoje então, vim fazer mais 3 looks completamente diferentes, estes vídeos não é imenso trabalho, mas vocês disseram lá no Instagram que estavam a ver com esta paleta, portanto, é isso que vamos fazer hoje aqui no vídeo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar, vamos estrear a minha paleta, embora eu já tenha feito a review dela aqui no canal. Aliás, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. Na altura eu fiz review com a paleta da Ana e a minha, entretanto, foi encomendada e ainda não foi estreada, portanto. Uma paleta de 3 looks e é bom para estrear a minha maravilhosa paleta. E então, eu vou tentar fazer looks diferentes dos que eu já fiz. E para começar, tal como no outro vídeo, eu vou começar com um look mais suave. Acho que neste caso, como temos vários mattes, vou fazer um look, primeiro look totalmente matte. Então, o que é que eu quero fazer? Eu acho que, inicialmente, vou pôr na arcada este keep going, arcada keep going, depois a subir para a sobrancelha este best self e no canto externo o legacy, portanto, arcada, a subir para a sobrancelha, best self. Ok, de seguida, mantendo aqui o esquema dos mattes, vou pegar na sombra mais clara matte da paleta. Vou pegar nesta aqui, neste Power, nesta aqui e vou pôr nesta zona toda limpa. Por fim, acho que para terminar este look, vou pegar neste Confident, que este, assim, acinzentado, e vou fazer um eyeliner esfumado na linha das pestanas e vou fazer a mesma sequência de cores em baixo. Portanto, vou pôr o keep going e o best self na arcada, este no cantinho externo, com um bocadinho do Confident escuro, mesmo nas raízes das pestanas. E acho que é isto. Depois, máscara de pestanas e fica o look terminado. Tchau, tchau. Então, temos o primeiro look terminado. Puso um gloss tipo neutro para pôr o da Fenty para estes looks todos, porque acho que poderá ficar bem com todos eles. Matte, com castanhos, assim, uns castanhos quentes, que eu acho que ficam muito bonitos. Com um bocadinho de intensidade ao pé do olhar, por causa do eyeliner esfumado, aquele acinzentado. Mas olha, eu gosto muito do look. É bem quente, mas bem matte. Não é o mais discreto, mas também é o mais intenso de todos. Vamos então passar ao segundo look. E agora acho que vou utilizar aqui estes, um destes dourados. Portanto, bora lá. Ora então, para o segundo look eu quero utilizar, sem dúvida, um dos dourados. Acho que vou utilizar este Limitedless por toda a pálpebra. Mas para transição vou ter que utilizar algo que nem sei o que é que vai ficar muito bem aqui. Sinceramente eu acho que vou com, na arcada, vou com este Rebel Matte, que é assim mais rosado e acho que poderá ficar bem. Portanto, este na arcada. Depois, se calhar, no canto externo vou fazer uma mistura deste Legacy com este Confident. Portanto, assim na zona maior do canto externo Legacy e mesmo no cantinho externo o Confident. E depois vou pegar neste Limitedless. Eu já não lembro qual deles os dois, é que era mais top coat de glitter. Se este não sair muito bem com o dedo, vou com um pincel com Fix Plus e vou aplicar na pálpebra toda para ficar com aquele efeito mesmo tipo pedaço de papel de ouro, sabe? Aquela cena metálica dourada. Jeannie tem muito para dizer, mas agora tem que manter o silêncio. Portanto, vou fazer isto como vos disse. Arcada, canto externo este com este e depois este na pálpebra toda. E depois já vemos o que é que fazemos mais, mas para já sei que quero utilizar um destes dourados assim molhado para ficar mesmo foiled. E depois já vemos o que fazemos mais. Bem, para conseguir este look completamente tipo intenso dourado, só mesmo com o pincel molhado, ok? Aliás, o que eu fiz até foi molhar aqui um cantinho da sombra e ir com o dedo, calcar com o dedo molhado. Estão a ver? Tipo, ou com o dedo molhado ou a sombra molhada e calcar no olho particular. Só assim é que eu consigo que ela fique completamente intensa e tipo foiled. Este amarelo, eu acabei por ir para o carisma, porque achei que ia ficar mais, ia fazer mais contraste deste aqui do que aquele. Portanto, olha, foi para este carisma, molhei e pus assim. Portanto, já fiz aqui as transições e acho que está muito giro. Acho que acabei por pôr um bocadinho mais deste lado do que deste, mas olha, é o que é. Vou pôr em baixo, no mesmo esquema de cores, portanto, na linha das pestanas inferiores, vou pôr a sombra da arcada, em baixo. As sombras do canto externo aqui e depois, por fim, vou pôr máscara de pestanas e fica este look também terminado. Temos então o look número 2 terminado, com um dourado bem intenso, também em tons quentes, embora eu tenha utilizado o Rebel, este mate mais rosado, mas ele na verdade na pálpebra não ficou assim tão rosado quanto isso. Tem um som tom um bocadinho mais rosa do que estes deste lado, no entanto, não ficou propriamente frio. No entanto, gosto muito desta combinação de cores, gosto muito deste dourado, é um dourado super, super intenso. É um tipo ouro pur metalizado, foiled, nas pálpebras, que eu acho que está muito bonito. Gosto muito deste look. Vamos então passar para o terceiro e último look, que será, acho que mais nos tons de bronze, para fazermos algo um bocadinho diferente, portanto, bora lá então ao terceiro look. Ora bem, então, para o último look eu quero usar os bronzes, rose golds, etc. Eu já nem lembro qual é que foi o primeiro look que eu fiz, na verdade, por quantos momentos é esta paleta. Eu lembro-me de ter utilizado este bold moves como, tipo, sombra principal daquela primeira vez que eu utilizei a paleta, mas eu acho que não fiz um hello eye, portanto, eu não me lembro mesmo. Eu espero que não, senão isto é um ganda fail. Bem, vamos à confiança. Eu vou utilizar na arcada, se calhar, este keep going com este best self, outra vez. Não devia fazer outra vez, não. Vamos mais rosinha. Então, vamos ao get it, na arcada, e depois subimos para este power para ficar bem clarinho. Depois vamos fazer um hello eye, ok? Hello eye vai ter o do it, este tipo rose gold, no canto externo e no canto interno, e no centro vamos ao bold moves, portanto, vai ser isto. Vai ser fácil, ok? Bora lá. Vai ser fácil, ok? E assim ficou pronto. Então é assim, já fiz o Hello Eye. Acho que falta aqui alguma intensidade. Eu acho que isto está muito giro e tal. Rose gold, meio coral, meio quente. Falta alguma intensidade. Portanto, sabem o que eu vou fazer? Eu vou pegar naquele confident do primeiro look. Eu sei que eu devia estar a utilizar os eyeliners, mas vocês como sabem, estes eyeliners, se viram o vídeo de review, sabem que estes eyeliners em mim não funcionam muito bem. Embora eu ainda tenho que experimentar com Duraline. Não vai ser hoje. Vou pegar neste confident e vou fazer um bocadinho de eyeliners fumar, tanto em cima como em baixo. Só porque eu sinto que este olho está a precisar de alguma estrutura e de alguma intensidade e de algum escuro. Está um Hello Eye muito luminoso e muito claro, que já está muito giro, mas falta-me aqui qualquer coisa. Portanto, olha, eu vou pegar neste aqui e vou fazer então uma análise fumar, tal como no primeiro look. Em cima e em baixo. Aliás, se calhar faço só no canto externo. Portanto, imaginem do canto externo até meio e em baixo no canto externo até meio, em vez de tipo de ir o olho todo. E depois vou pôr mais que as pestanas e fica o look número 3 terminado. É para me terem gosto, se ainda não me terem gosto. É para me terem gosto porque os meus olhos estão secos do tanto me desmaquilhar e são 11 da noite. Portanto, se ainda não me terem like, é agora o vosso momento. E temos então o nosso terceiro e último look. Antes de passarmos para a saída deste vídeo, quero que me digam em baixo qual foi. O look que vocês gostaram mais. Eu disse que ia fazer tons mais escuros e mais burgundy e mais bronze. Foi completamente ao lado. Mas olhem, também acho que está a agir. Não sei qual é o meu favorito. Acho que o meu favorito, na verdade, é mesmo o primeiro destes três. Mas olhem, foram completamente ao lado do que eu fiz no vídeo de review, sem dúvida, desta paleta. E portanto, ficam aqui os meus três looks desta paleta. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Como sempre, nestes vídeos de uma paleta de três looks, espero que tenham gostado e que metam like e que comentem muito. E que vejam muitas vezes, porque lá está, estes vídeos dão uma trabalheira descomunal. São os vídeos que mais trabalho me dão, tanto em termos de tempo. Como em termos de desmaquilhar-me e ficar com os meus olhos e os olhos secos. Portanto, apreciar o meu esforço é algo que eu vos agradeço, por favor. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam em baixo nos comentários se gostavam de ver este tipo de vídeos. Uma paleta de três looks com mais alguma paleta. E se sim, digam em baixo nos comentários qual é a paleta que gostavam de ver a seguir. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo.